Sem vencer há mais de três meses e na lanterna da Série B com nenhum ponto somado, o Ituano recebeu o Novo Horizontino no Novelli Júnior em busca da primeira vitória na competição. E para deixar o clima ainda mais tenso, o César Martins, após cobrança de escanteio, abriu o placar para os visitantes aos 21 minutos. A oportunidade do empate veio logo na sequência. Salatiel foi derrubado por Rafael Donato dentro da área e o árbitro marcou o pênalti. Em noite inspirada, Jordi defendeu a cobrança de Persson e ainda salvou o Tigre no rebote de Rodrigo. Sob vaias da torcida, após desperdiçar a penalidade, Persson recebeu dentro da área, girou o corpo e acertou um belo chute para deixar tudo igual. Na comemoração, o Camisa 10 se revoltou contra a própria torcida e acabou xingando os torcedores presentes no Novelli Júnior. O Ituano, que já tinha tido um jogador expulso no primeiro tempo, viu a situação ficar ainda mais complicada aos dois minutos da etapa final. Em nova cobrança de escanteio, Persson tentou afastar. A bola bateu na cabeça de Luizão e morreu no fundo das redes de Jefferson Paulino. Com um a menos, o Ituano pouco conseguia ameaçar a meta adversária e quando teve a chance, Zé Eduardo, cara a cara com Jordi, mandou por cima. Do outro lado, o Novo Horizontino era só pressão até que aos 38 minutos, quando o Galo de Itu já tinha dois jogadores a menos, Rodolfo aproveitou bela jogada de Paulo Vítor e só precisou empurrar para decretar a vitória do Tigre no Novelli Júnior. Fim de jogo em Itu, Novo Horizontino 3, Ituano 1. A equipe de Alberto Valentim chega à terceira derrota consecutiva na competição, amplia ainda mais a crise e permanece na lanterna da Série B, sem nenhum ponto somado. Mas, para sair da situação, respondendo bem direto a sua pergunta, é ter um espírito de guerreiro que eles tiveram e ser muito resiliente. Muito. Nós temos que ser mais fortes do que nós fomos ontem, nós fomos hoje, para o grupo sair, o grupo não tinha em todo sair dessa situação que está nos incomodando. Sinal de alerta ligado, né? Três derrotas consecutivas, em casa ainda é complicado. O jogador brigando com a torcida, precisou ser seguro, que ia pular para ir lá. O Pérsio é um menino bom, trabalhou aqui no Guarani, está há bastante tempo lá no Ituano. Bom jogador, perdeu o pênalti, acontece. Acontece, pô, Sócrates, Pelé, Zico, Dicá, Zenon, todo mundo perdeu o pênalti. Acontece. A fase não é boa. Agora, tem que botar a cabeça no lugar, né? Vai sair para a mão com a torcida, olha lá. Olha o Pérsio querendo ir para cima do torcedor e sendo seguro aí. Olha lá. Aí ele vira, vem ali um bico lá de comer caju, aquelas coisas. Então, não pode, não pode. E o Ituano tem que reagir urgentemente, o campeonato é longo, mas ele não aceita desaforo. Se continuar a perder, já perdeu duas em casa e uma fora. Ó, tem um detalhe importante, sabe? Só vou dar uma letra aqui, tá? E não vou me estender. O Ituano nunca foi assim, tá? Nunca. Isso é sinalização clara e evidente de ambiente ruim de trabalho. Tá dada a dica.